E aí, ousados! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar as 4 criptomoedas mais promissoras do mercado. Mas será que isso mesmo existe? Eu vejo muita gente falando, essa é a melhor criptomoeda, invista nessa, invista naquilo. Mas eu quero mostrar pra vocês, porque tá todo mundo falando de algo que já aconteceu. É muito difícil a gente conseguir prever, não só eu, ou qualquer pessoa, o que vai acontecer. Então, muito cuidado, estudem. Eu mesmo gosto de investir em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, porém, Bitcoin e Ethereum, 80%, 90% é em Bitcoin e Ethereum. Na minha opinião, faz sentido, porque eu penso em investimentos a longo prazo. Porém, esses últimos 10%, vamos supor que você tenha R$1.000 pra investir em cripto. Aí, os R$100, você pode escolher algumas criptomoedas alternativas. Lembrando sempre que não se trata de uma recomendação de investimento, eu quero trazer aqui apenas alguns fatos e curiosidades de 4 criptomoedas que o pessoal tá falando, que podem ser as mais promissoras de 2022. E eu peço que você deixe nos comentários a sua opinião. Vai ser umas criptomoedas que podem decolar nos próximos meses. E depois eu vou trazer esse vídeo de volta pro ar pra gente ver qual seguidor acertou aí. Esqueça Bitcoin. Especialistas indicam as 4 criptomoedas mais quentes, que subiram mais de 300% e atingiram novas máximas históricas. Aqui é uma matéria do Cointelegraph, um site que eu gosto muito. As 4 criptomoedas mais quentes. No entanto, enquanto o Bitcoin não inicia uma alta que pode romper R$69.000 e superar sua máxima histórica, a analista destaca 4 principais criptomoedas que podem apresentar um desempenho maior. A Waves. Se você olhar aqui, ela já subiu mais de 64% e 223% no ano. A segunda é a Stamp GMT, que subiu 182% nas últimas duas semanas e ganhou 575% no último ano. A terceira é a Luna, que subiu 16% na semana passada, enquanto sua base mensal soltou 49%. Luna é uma das queridinhas que eu vejo muita gente falando. E a última é a louca, Leg of Kimmons. É uma cripto de games que tem chamado muita atenção, que já subiu 96% na semana passada e 167% nos últimos 30 dias. E aí, já conhecia essas criptomoedas? Deixe nos comentários que eu posso falar um pouco mais de cada uma delas. E também deixar para vocês um presente. Você que ficou até o final do vídeo ganha R$10 para começar a investir em criptomoedas. Clique no link, abra sua conta na Coinex, que você vai ganhar R$10 para investir em criptomoedas. Fazendo um depósito lá de R$20, R$25, você já ganha esses R$10 e já pode investir em criptomoedas. Como eu falo, todas as vezes para vocês, vale a pena investir aos poucos. Então compra R$50 de Bitcoin, R$25 de Ethereum, qualquer valor você pode investir na Coinex. Então transfira, abra sua conta, é totalmente grátis e eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, muito obrigado a todos, esse é o começo e até uma próxima.